Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pra mais um vídeo do nosso quadro mais barato versus mais caro, hoje versão sorvete 2022! Até porque nada melhor do que verão, sol, praia, calor e um sorvetinho! Então vem comigo, bora lá pro aplicativo, pra conhecermos qual é o sorvete mais barato e qual o sorvete mais caro do aplicativo em 2022! Então meus amores, já abri o aplicativo, digitei sorvete, vamos ver o que temos aqui! Sorvete, iogurte com amarena, sorvete de cheesecake, sorvete de coco, cookies and cream, ninho com nutella, nossa senhora, só tem sabor delicioso! Sorvete de abacaxi ao vinho, gente, estão muito criativos nesse verão, viu? Amei! Vamos ver mais, baunilha, café crocante, pistache, nossa, juro, tô salivando só de pensar que eu vou comer sorvetinho hoje! Vamos então aqui, ordenar por preço! Já começou com aquele um centavo que eu nunca entendi, de um dogão, gente! Sorvete, sorvete, ó, 0,01 centavos também, 1 centavo também, 1 centavo também, uma casquinha de sorvete, bolinho, nada a ver, hello kit, aqui é picolé no caso, né? Queremos sorvetinho, sorvetinho, colher descartável, eu amo! Sorvete aqui, no caso, é um picolé, temos essa dificuldade porque muitas pessoas chamam picolé aqui em São Paulo de sorvete, picolé pra mim tem palito, sorvete é bola! Tô certa ou tô errada? Comentem aí o que vocês acham! Então, vamos pesquisar aqui, casquinha, 3 reais, casquinha, 3 reais, gente, só casquinha, 3 reais, socorro! Palito de madeira para sorvete, eu amo que tem até o palito, mas o sorvete mesmo não temos! Vamos descer, 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 picolé de frutas... Gente, seguinte, fiquei circulando lá, passei por vários sorvetes de mercado, que não é a nossa ideia, aí encontrei este sorvete pistache pote por 7 reais! Eis que quando eu cliquei apareceu esse uma bola, agora eu não sei se é um pote, se é uma bola, mas enfim, 7 reais é o mais barato que eu achei, então agora bora procurar o mais caro! Gente, eu tô chocada, porque pouco eu baixei, dei assim, duas voltinhas com o dedo, eu já encontrei este sorvete de massa, 500 gramas, 69 reais e 90 centavos! Deixa eu ver se tem mais caro que isso... Pois nada é impossível! Sorvete pistache 500 ml, gelato de pistache iraniano considerado o melhor do mundo, quem prova se apaixona já na primeira colherada, produzido com leite A2 de fácil digestão, pode ser consumido por pessoas alérgicas à beta caseína! Tamanho 500 ml, gente, dá uma olhadinha aqui, 99 reais, tá na promoção por 79,99, mas custa 99 reais e 99 centavos, 500 ml de sorvete! Ou seja, achamos o sorvete mais caro do aplicativo sem dúvida nenhuma! Enfim que, vou contar pra vocês que eu estou muito curiosa pra provar estes sorvetes, primeiro pra saber o que virá, porque o outro tava dizendo uma bola, no título tava um pote, eu não sei o que que é, só sei que realmente custou muito barato! Somente 7 reais, enquanto o outro custou 100 reais, né, porque 99,99 é 100 reais, graças a Deus que tá numa promo, paguei 80! Porém, né, gente, caríssimo! Tô ansiosa, tô curiosa, vou falar pra vocês, mas a felicidade é que os motovós já estão a caminho! E enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente mais barato versus mais caro, qual o alimento que você tem curiosidade de saber, qual o preço mais caro, qual o preço mais barato e qual a diferença entre eles! E em embalagem, em entrega, no sabor, na consistência, em tudo, e não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais! Vocês não vão acreditar, eu estou desacreditada até agora! Eu tive que colocar eles assim, em potinho, porque enfim, mostrava a marca, eu não estou aqui para falar mal de marca alguma, mas assim, pra falar bem talvez eu deva mostrar, porque, gente, veio praticamente a mesma quantidade os dois, vocês acreditam? Tipo assim, um pote era um tanto assim maior que o outro, só! Eu fiquei apavorada! Realmente era um pote, não era uma bola não, tá? Inclusive aqui servi três bolinhas, eu vou mostrar pra vocês, peraí! Então é o seguinte, aqui estão eles, este sorvete é o mais caro, este sorvete é o mais barato, mas assim, esse aqui, gente, eu achei que 500g de sorvete era tipo assim, pra comer em diversas pessoas, 500g de sorvete é um pote, não é nada absurdo, eu não tinha noção nenhuma de quantidade! Mas o que me chocou foi que este aqui deve ter vindo tipo assim, umas 400g, ou seja, não é a quantidade que justifica a diferença de valor entre os dois, começa por aí! Mas eu vou mostrar a textura, que é um grande diferencial entre os dois, este aqui é mais aquele sorvete de mercado mesmo, quando tu serve dá pra perceber que ele é um sorvete comum, digamos assim! Este mais caro, ele é um gelato, tipo de sorveteria italiana, que é aquele que eles servem numa pá, sabe? Nem pega com o pegadorzinho normal pra fazer a bola, ele é uma massa, ele é muito diferente assim, a consistência dele! Mas agora, vamos provar os dois, porque o que realmente vai nos interessar é o sabor, então vem comigo! Já estou aqui preparadíssima pra este momento, porque eu acho que esse é o sorvete mais caro que eu já vi na minha vida, simplesmente isso! E este aqui é o que mais me chocou, porque de fato assim, 7 reais é muito barato, muito, muito, muito barato! Principalmente por ser um sorvete de pistache, pistache é uma coisa cara, então assim, chocada de todas as formas! Mas, vamos parar de falação, porque daqui a pouco esse sorvete vai derreter e eu não vou ter provado! Olha, gente, gente, chocada mais uma vez! Olha a consistência dele! Eija gente, vou derrubar tudo aqui! Eu tentei mostrar pra vocês, mas assim, obviamente, o sorvete não vai ficar na colher e eu fazer isso aqui, né? Mas até que deu! Ele tem uma consistência que realmente me chocou, achei interessante! Olha, me chocou mais uma vez! Tem pedaços de pistache no meio dele! Gente, pistache é muito caro! Como é que... Como que faz pra vender por 7 reais um negócio que tem pistache no meio? Fica essa questão, fica essa dúvida, mas assim, não vou falar que é o sorvete mais saboroso que eu já provei! Até porque ele tem um... Um sabor... Pera aí, eu vou saber explicar! Hum, a real é que é gostoso! É chocante o fato de ter tantos pistaches aqui no meio, porém, ele tem um sabor extremamente artificial! Não é aquele sorvete... Não sei, um sorvete de Nutella! Imaginem um sorvete de Nutella que tem a Nutella no meio e você sente exatamente o saborzinho da Nutella em tudo! Ele tem um gosto... Como é que eu vou explicar? É artificial mesmo, mas ele parece, tipo assim, uma borracha! Alguém entende se eu explicar assim? Sabe quando parece que você não tá comendo um sorvete, você tá comendo outra coisa, mas não é um sorvete? É isso! Basicamente é isso! Não tem como explicar e nem como demonstrar isso pra vocês! Mas tem um gosto que não é... Não é de sorvete! Ele é artificial! Agora! Nossa! Coisa mais linda! Olha isso! Eu peguei e ele fez tipo assim, ó... Desmanchou! Meu Deus! Esse é aquele sorvete que com uma bola você está satisfeito! Ele é pesado! Literalmente! Ele é maçudo! Hum! Que sabor, hein? Esse sim tem sabor! Porém, esse me faz falta não ter o pedacinho de pistache! E eu particularmente adoro coisas com um crocante no meio, sabe? Eu amo, tipo, sorvete de Nutella! Quando tem a Nutella, tipo, durinha no meio, eu sou apaixonada! Apaixonada! Pra mim, faz falta não ter uns pedacinhos de pistache no meio! Hum! Mas! Sabor de pistache que tem esse, não tem nesse aqui que tem uns pedaços! Porque esse aqui tem um gosto plastificado! Não sei explicar de outra forma que não seja um... É... Artificial! É... Não é natural! E esse aqui já tem o sabor de fato do pistache! Tirando... Que assim... Ele é muito cremoso! Muito saboroso! E é... Sabe quando você bota na boca e faz tipo... Ah! Que delícia! É esse sorvete! Hum! Mas eu tô chocada o quanto ele é pesado! Massudo, assim, de você colocar na boca e ele... Sabe? Ele tem presença dentro da boca! Ele não chega e derrete! Tipo... Acabou aqui! É muito bom! Hum! De fato, talvez um dos melhores sorvetes de pistache que eu já comi na minha vida! O mais diferente, sem dúvida nenhuma! Eu nunca comi nada parecido, assim, dessa textura! Estão de parabéns! Né? Este por ser tão barato, este por ser tão gostoso! Mas aí, chega naquele momento difícil de concluir! A minha conclusão de hoje é... Eu não compraria nenhum dos dois! Por quê? Tudo bem! É muito barato? É muito barato! Porém, não é um sorvete que te dá prazer em comer! Tipo assim, nossa, eu vou estar na piscina, quero tomar um sorvetinho! Você vai querer um sorvete gostoso! Não vai querer um sorvete com sabor de artificial! Por mais que tenha os pistachezinhos que eu amei! Mas, não é um sorvete saboroso, na minha opinião! Em contrapartida, este é saborosíssimo! Super cremoso! Muito, muito, muito gostoso! Porém, eu particularmente, assim, se eu tô ali na piscina e tal e tal, eu não vou querer gastar 100 reais em um sorvete! Eu, né? Com certeza, muita gente paga porque existe um lugar! Então, se existe, tá bem avaliado e está nesse valor, é porque as pessoas pagam! Então, que bom! Fico muito feliz! Graças a Deus, a gente fez esse vídeo aqui! Estou feliz! Estou grata por vocês! Porque eu tive a experiência de prová-lo! Mas, eu não vou pedi-lo novamente! Achei muito caro! Mas, enfim, meus amores! Eu espero que você de casa tenha gostado! Quem ficou até o final, comenta a hashtag pistache! Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo! Beijo, beijo, beijo! Amo muito vocês! Tchau! Tchau!